Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço Febre do Aço O vídeo de hoje está bem interessante galera, é um vídeo mais informativo Porque nós vamos conhecer o que tem por dentro do canivete automático Como assim Thiago é, nós vamos conhecer o mecanismo do canivete automático Caso você dê algum problema no seu canivete aí Ou caso você tenha aberto ele e não saiba como é que faz para montar Neste vídeo você vai saber Então para você não perder essas dicas e essas coisas legais Se inscreve aqui no canal, mas não é depois não Se inscreve no canal agora caramba Ele é de graça E gostou do vídeo faz o seguinte, dá um like Porque um like é o jeito que você ajuda e fortalece esse tipo de conteúdo E tem também esse sino aqui Quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como este Então chega de conversa, bora lá para a bancada Vamos abrir esse canivete, não é só abrir não Tem uma surpresa para vocês que vai ficar muito legal Então se você tiver um desse aqui também Eu tenho certeza que você vai gostar Então chega mais aí meu E vamos lá, estou aqui com alguns canivetes automáticos E para quem me conhece sabe que eu gosto de canivete automático Mas aí que está um problema Qual é o problema Thiago? O problema é que às vezes você adquire um canivete automático Ou você inventa de abrir ele Ou fazer alguma coisa assim Ou o próprio mecanismo dele para de funcionar E a pessoa não sabe o que fazer Então nesse vídeo aqui nós vamos abrir um canivete automático Para ver qual é o funcionamento dele Depois montar ele Tem uma surpresa aqui para vocês Então não vacila no vídeo não Galera, por N motivos Às vezes o canivete pode parar de funcionar Mas às vezes o que acontece A parte principal que eu quero mostrar para vocês É isso aqui Às vezes a pessoa acha que colocando assim E apertando Ele vai atravessar, fazer alguma coisa Não, olha o que acontece A lâmina vai ficar assim Com qualquer canivete automático Que você tentar fazer isso É isso que vai acontecer Ah Tiago, e aí eu vou precisar abrir o canivete todo Não Se acontecer isso aqui Que aconteceu É só você puxar a lâmina Pronto Ela vai estar travada Você puxa de novo O funcionamento dele vai estar tudo normal Ah Tiago, beleza Então eu entendi Mas aí o meu fez um barulho estranho ali Não sei o que Isso aqui ficou mole Tiago, eu não sei A lâmina também Eu não sei o que fazer e tal Então é isso que a gente vai ver agora Bom, então para essa primeira solução aí Vocês já sabem o caso, né Então eu vou pegar este canivete aqui Este canivete automático Ele tem os parafusos aqui Como você pode ver Os parafusos Philips Esses parafusos são fáceis Fácil, né De você retirar Então eu vou utilizar Este canivete aqui Para demonstração Galera, é importante Que para você abrir seu canivete Primeiro Você tem que desativar ele Porque senão você vai abrir Ele pode armar Ele pode pular Porque está tudo Está tudo aqui tensionado Então a mola está tensionada Então o que você tem que fazer Aquilo que nós fizemos no começo Você tem que fazer isso aqui Para deixar ele Desativado assim, ok Depois nós vamos vir com a chave adequada Que no caso aqui é a Philips, né E eu vou usar Este kit aqui Que é muito legal, galera Se vocês quiserem Eu deixo o link na descrição Mas é um kit, ó Que vem com esta parte haste aqui Em alumínio Muito bacana E todos os bits aqui, ó Você não perde isso Que é legal dele, ó Para você retirar o bit É só você levantar Deixa eu achar aqui a Philips Uma fia aqui, ó Você retira aqui, ó Encaixa Ele tem um imã Então ele não solta, ó E aí é só Você desparafusar Vamos lá Todos os parafusos E aí o que eu recomendo vocês Ao você abrir o seu canivete Abrir, Thiago Tira uma foto, tá Tire uma foto Porque assim você vai saber Como é que está o funcionamento dele aqui, ó Bom, então aqui está O mecanismo do canivete, ó Se você for ver, ó Esta parte aqui, ó Que vocês estão vendo aqui em cima Esse negocinho aqui Deixa eu pegar Esta pecinha aqui É o que trava a lâmina Que não deixa a lâmina Vim para trás, tá Depois que ele é acionado Que eu não vou puxar aqui Senão ele vai fazer a ação Depois que ele é acionado, tá Tem as travinhas Que não deixa ele ir para trás São elas esta Aqui Esse pedacinho de ferro aqui E isso daqui, tá São os que limitam Para ele não ficar Para a lâmina não entrar Importante também dizer Que esta parte aqui, ó Ela tem um lado certo, ó Se você for ver Essa parte aqui mais curta É para o lado esquerdo, tá É para este lado É para a frente Se você trocar aqui, ó Ele não dá certo Então tem que ser assim, tá E aí aqui, ó Podemos ver o mecanismo Com essa mola helicoidal Que é o que faz Acionar a lâmina Vim para frente E também Ela vim para trás, tá E para você retirar ela Cuidado Senão ela sai voando aqui, ó Você tem que vir devagar, ó Puxa aqui atrás E aí Vai estar aqui na frente, ó Pronto Tem outra coisa também Que é importante Você saber Que essas duas partes aqui Elas não são iguais, tá Elas são parecidas, ó Mas elas não são iguais Qual é a diferença? Esse lado aqui, ó O lado direito É maior Do que o lado esquerdo Então o lado maior Fica para trás Aqui do canivete, tá Aí depois de retirada A mola, ó Você já consegue ver aqui, ó Olha o mecanismo aqui, ó O que acontece Com as peças, ó Tá Peraí, deixa eu dar uma focada Melhor, galera Aqui, ó Entendeu? Então é aqui que trava Isso aqui ele trava E não deixa Vim a lâmina para trás, tá E é uma peça simples aqui, ó Você tem Essa parte aqui Essa chapa de metal Ela é espessa aqui Não é espessa, né Ela deve ter Os dois milímetros De espessura aqui Para mais E aqui A própria lâmina aqui, ó Que vem correndo, ó Ela vem para frente Ela trava É este pino Para você destravar Você tem que puxar o pino para trás Olha aqui o que vai acontecer, ó Quando a lâmina chega para frente, ó Entendeu? Ele desce E é o que segura, ó Então é isso aqui Que segura a lâmina Então é uma chapa de metal aqui De dois milímetros Ela é difícil mesmo De vir para trás a lâmina, tá Pode quebrar essa parte aqui Mas é mais difícil, tá Então aí, ó Já viram como é que está aqui o funcionamento É só você vir para trás aqui, ó Não vou deixá-la daquela forma Acionada Porque senão ela vai Ela vai cuspir em mim aqui A lâmina aqui Então vou deixar assim Aí eu vou instalar aqui A mola de volta Com cuidado Porque Ela fica aqui, ó Ela fica aqui Você tem que tensionar ela, tá Então você tem que puxar ela aqui, ó E travar ela aqui Desta forma Tensionada, tá Cuidado para ela não sair voando tudo, ó Então vou deixar aqui, ó Delicadamente E aí, galera Tem esta parte aqui Que a gente já conhece Você vai encaixar aqui, ó Pronto Ficou encaixadinho aqui Só que aí, galera Qual que é o lance aqui? Qual que é a surpresa aqui Que eu falei para vocês? Eu não vou colocar essa tela aqui, não Sabe o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer Eu vou colocar Essa tela aqui, ó Para a gente ver o mecanismo dele Para a gente ver ele abrindo E fechando Dá uma olhada Que tela mais bacana, ó Essa tela aqui, galera Foi um amigo meu Um grande amigo meu Aqui, gente boa para caramba, cara É o Calixto E ele me presenteou Olha só o que ele me deu Ele me deu essa tela aqui E este mini tic tac Aqui, ó Então, ó Quem já quis Ou nunca viu um mini tic tac Olha essa aqui Que legal, cara Eu nunca tinha visto um mini tic tac Eu acho que nem vou abrir Tô com vontade de comer isso aqui Mas nem vou abrir De tão bacana que é E ele tem sempre um carinho Ele é uma gente boa Sempre presenteando Fazendo aqui uns mimos, né E ele me fez essa tela Ele fez a tela à mão Ele é um cara que manja de acrílico Essas coisas Ele trabalhou muito tempo com acrílico Então, olha o acabamento Que o cara fez, cara Ele fez praticamente A tela aqui, ó Se você for ver Embaixo aqui, ó A construção dela Todinha tá igual Ele fez igualzinho Aí você vai me perguntar Pô, Tiago Mas, he he Eu tenho um canivete desse aí Será que seu amigo Calixto Ele faz uma tela dessa pra mim? Eu não sei, galera Vocês têm que perguntar pra ele, tá? Vocês perguntem pra ele aí Se ele faz Ou pergunta pra mim aí, ó Eu mesmo vou perguntar pra ele E depois Se ele der, né O Alvará ali Não, pode, pode Eu faço Aí eu indico Mas, cara Ele fez esse negócio Olha isso aqui Que show de bola E é o mesmo cara Que fez isso aqui, ó Ele fez esse estojinho Ó que bacana Aqui, ó O estojinho encaixa muito bem, ó Bem encaixadinho Vem escrito É desse lado aqui Pera aí É aqui assim Aí, ó Olha aqui o acabamento que ele fez Ele fez até um menininho aqui Da apresentação Que bate aqui a lua na bigorna Escrito aqui, ó Febre do aço Ele fez também Inclusive Ele fez a faca Ele fez essa faqueta aqui, ó Febre do aço Pra quem não conhece Deixa eu tirar ela aqui Pra mostrar aqui pra vocês Que eu acho muito bacana Essa faquinha aqui, cara Olha só que faqueta mais bonitinha, cara É uma faqueta, ó Caramba Que faca legal, cara É, uma faca bem legal, né, cara Ele fez em aço inox Tem aqui, ó Vazado aqui Você enxerga, ó Febre do aço Então, eu ia confeccionar Mais ou menos Uma faca aqui Eu vou fazer uma faca Pro canal ainda, viu, galera Então, um dia Vocês fiquem espertos aí Que quando tiver feito Eu vou tacar lá no site Febre do aço E aí vai estar lá Uma faquinha Febre do aço Pra vocês Uma bainha bem legal Tal, tal, tudo Por enquanto Nós estamos aí Num projeto Mas ele idealizou Olha aqui, cara Ele fez todo um acabamento Tudo legal aqui Na plaquetinha Então, eu adorei, cara Esse aqui É o meu xodó Inclusive Que de enfeite em casa Então, agora Vamos testar, né Vamos ver Que se vai Eu sei que ela já encaixou Aqui, ó Perfeitamente, ó Tá encaixadinho Muito legal Eu vou também Botar meu clipe Aqui de volta Ah, depois Primeiro eu vou prender ele aqui Vamos ver se dá certo Depois eu vou pôr o clipe E eu já deixei os parafusos aqui Na ordem certa Pra não dar ruim Eu colocar um no lugar do outro Às vezes o buraco tá diferente Então, é bom isso aqui também, galera Que ele tem um ímã na ponta Bom, tudo apertado Eu só reparei, ó Que a mola Aqui, ó Esse pedaço Ele tá pegando aqui Tá comendo um pouquinho Aqui do Do acrílico, tá Mas vamos ver se Se ele Funciona agora mesmo Eita, nós Olha Olha lá Como é que é da hora Galera Gostei, ó Muito louco Ai, vamos colocar Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu pôr meu clipe Deixa eu ver se dá certo aqui, né Encaixar ele Vamos ver Aqui Colocar o pomo Quebra-vidro Encaixadinho E a gente vê Ele fica completão aqui, ó Com um clipe de bolso E A lâmina Essa aqui com a tala Caramba, cara Que legal O acabamento, ó Ficou bem legal Você vê que ele fez aqui certinho Porque a peça aqui, ó A cabeça dela Tem essa cabecinha aqui, ó Olha lá Encaixou Nossa, mano Ficou Outro caliço Que da hora, hein, meu Agora eu tenho um canivete Que dá pra ver O mecanismo dele, ó Show de bola E muito bem Chegamos ao fim Espero que vocês tenham gostado E aí, gostou? Caramba, Thiago Ficou muito legal, cara Ficou com aquela parte em acrílico Transparente e tal Legal, né Dá pra ver a lâmina Tá vendo, galera Essas coisas Você só vai ver aqui no canal Febre do Aço, cara Então se inscreve no canal E se inscreve no canal agora Porque ele é de graça, caramba E gostou do vídeo Dá um like É um jeito que você ajuda E fortalece o canal E tem um sino Quando você ativa o sino Você recebe mais vídeos como esse Já precisa ficar triste que acabou Porque vai aparecer aqui em vários cards É só você clicar em um deles E continuar assistindo o canal Febre do Aço, tá bom? Então beijo no coração Fica com Deus E até a próxima Boa